O BG troca de região aqui, né? Na BR-116, em Manhã Sul, duas carretas bateram, né? É sempre danoso quando a gente fala disso. Olha lá, as imagens nos ajudam a contar essa história. Olha só, olha só o drama. As imagens dos estragos, né? E não tem outra expressão, estragos. São impactantes, são impressionantes, né? O repórter Lucas Alves está ao vivo aqui. Ao vivo ele tem detalhes. Ô Lucas, você está aí na rodovia, já percebi aqui pela imagem. A paz da gente falar aqui de acidente na BR-116 com duas carretas. Meu Deus, o que você vai me contar? Boa tarde, Lucas. Excelente semana pra gente. Ei, Nico, o acidente foi em Vila de Fátima, na cidade de Manhã Sul. Na zona rural de Manhã Sul. Uma ótima tarde pra você e pra todos que nos acompanham pelo BG. Uma ótima semana. Segundo o boletim da Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi entre duas carretas. A carreta que seguia de realeza para a cidade de Caratinga passou por uma curva e veio a cair ali nessa curva, a tombar nessa curva. Este primeiro acidente desencadeou na batida de uma outra carreta que vinha em sentido contrário. Ela bateu, saiu da pista e desceu por uma ribanceira. As imagens são escuras porque o acidente foi na parte da noite. A gente consegue ver que as cargas dos produtos... Aí você me pergunta, Nico, quais produtos, Lucas? De acordo com o boletim de ocorrência, são diversos os produtos. E a gente vê nas imagens que toda a carga ficou espalhada pela pista na BR-116 e várias pessoas que estavam no entorno aproveitaram deste acidente para saquear as cargas. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, praticamente toda a carga foi saqueada por centenas de pessoas que estavam passando ali pela Vila de Fátima. Há uma notícia boa, é que nenhum dos motoristas das carretas ficaram feridos. Nico Mendes. Obrigado, viu, por sua informação, Lucas. A notícia boa é que a gente poderia estar falando aqui de morte, né? A gente já mostrou aqui acidentes até menos impactantes que esse do ponto de vista visual, né? E não estamos falando de mortes aí. E lamentável a parte final da nossa frase aí que o Lucas trouxe, né? Cargas foram saqueadas. Que cultura ruim, né, gente? Um dia a pessoa não criticou, não encontrou comigo, acho que foi lá no mercado. Ah, Nico Mendes, mas uma vez que já aconteceu um acidente, essas cargas são seguradas, bolo. Fica falando isso não, que as pessoas que ficam saqueando ficam com raiva de você. É verdade, tem razão, né, Lamonier? As pessoas que saqueam a carga ficam com raiva de mim depois, né? É, as cargas já estão seguradas mesmo, né? Aí eu fui e falei pra ele assim, ah, rapaz, ninguém vai ficar com raiva de mim não, que eu estou falando. É verdade, isso é feio, né? Já aconteceu de ter ali os condutores, motoristas que já estão em óbito, né? Morte, né? Morte ali no local, constatado, aquele sangue e tudo. E o povo saqueando a carga, seja carga de sal. Uma vez caiu um caminhão lá no Carapina, eu era criança, Lamonier. O caminhão batou lá na rua Itaio Mi, que é a rua da nossa igreja ali, né? É bem de frente ali pra Ibituruna. Aí a carga de sal bebendo. Todo mundo pegando sacos e mais sacos de sal. Eu era criança, saí com dois pacotes de sal. Até hoje eu fico pensando, gente, o sal lá em casa dura quase quatro meses. Ah, que bobiça. Vai saquear a carga não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.